O plano que eu acho que pra mim começa, no meu modo de sentir, é o que mais me remete a um momento de busca, de gravação, é o plano de cima do Trevlin. O trilho do Trevlin visto de cima contra o chão, se aproxima muito da ideia de uma linha de trem, que também é um outro elemento muito mítico pra mim, muito simbólico, a linha do trem. Meu pai era um engenheiro ferroviário e me levava desde muito cedo a passear pelos trens. As pessoas falam muito do movimento da minha câmera, talvez seja isso, né? Ceder ou esticar o subsentivo, ceder ou devagar, não é nada, você vai arrebentar. As pessoas falam muito, não é nada, você vai arrebentar, não é nada, você vai arrebentar.